Vou deixar que você vá embora, não precisa nem fechar a porta Porque eu já sei que não demora, logo você vai voltar Até parece que eu não te conheço, você briga, diz que eu não te mereço Xinga, chora, jura e diz que nunca mais na vida vai me procurar A gente já está na boca do povo, todo mundo sabe desse jogo De não te aguento e não vou te deixar, é sempre assim, parece brincadeira Mais longe essa saudade é maldadeira E não demora muito pra você voltar Sem vergonha